Se a nossa vida entregamos a Jesus, mal nenhum devemos nós temer. Nunca pereceu a quem Jesus se entregou de sincero coração. Selechal, amor provou quem sentiu de Deus perdão. Juntos caminharemos, firmes e constantes, rumo a Selechal, Seão. Se a nossa vida entregamos a Jesus, tudo poderemos suportar. Nele confiemos e esperamos pela fé, pois bem perto Ele está. Pelo seu ilenço amor, ao fiel ajudará. Se nas nossas provas nós nos convocarmos, a vitória nos dará. Nossa vida já pertence ao Senhor Jesus, proclamemos todos dele sou. Ó irmão, devemos caminhar o seu temor, pois seu sangue nos lavou. Glória ao nosso Redentor, que do mal nos libertou. Sobre a cruz foi morto, mas voltou a vida do sepulcro triunfou. Glória ao nosso Redentor, que do mal nos libertou.